A gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, o copo de açúcar, esse copo, gente, é aquele de molho de tomate, para vocês saberem a quantidade que serve. Uma xícara ou copo de óleo, um ovo, 350 ml de leite morno e uma colher de sal. Vamos começar. Vou levar o sal, o açúcar, o ovo, o óleo. Vamos acrescentar o leite até dar o ponto. Para ficar mais fácil, a gente trabalhar com a nossa massa. Aproximadamente uns 15 minutos. Quando tiver assim, ó, desagradando da mão, esse é o ponto da massa. Olha que maravilha. Agora a gente vai esperar aproximadamente uns 40 minutos para poder descansar. Vamos colar para descansar. A gente vai agora abrir a massa. Olha o quanto cresceu, tá? Vamos lá. Vamos abrir essa massa em 4 pedaços. Vamos abrir a nossa massa. Vamos abrir a nossa massa. Vamos abrir a nossa massa. Vamos enrolar. Aqui vocês apertam um pouco, tá? Esse lado vocês põem sempre para baixo. A forma você passa bem de leve A farinha de trigo Eu depois coloco o meu, tá bom? Vamos deixar espaço Entre um e o outro Para quando crescer Não ficar tudo junto Dessa forma eu vou fazer todos Depois vocês vão pincelar Agora simplesmente vamos aguardar descansar Aproximadamente as 3 horas Para a gente poder assar O resultado, gente Depois de 3 horas Cresceu bastante Agora a gente vai levar no forno A temperatura é 260 graus Aproximadamente Uns 20, 25 minutos No forno Vou aqui abrir um para vocês Verem como ficou Olha isso Super Super fofinho Olha isso Que massa Maravilhosa Gente Olha isso Simplesmente maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Tchau, tchau Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau